Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alânio Streska aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alânio sem câmera, treskudo aqui comigo novamente, pois nós temos que falar sobre Mortal Kombat Trilogy Make, rapaz. O que aconteceu com esse projeto, gente? Porque tínhamos aí uma época onde saía muita coisa do negócio todo mês, imagens, trabalhos aí em produção que eles estavam fazendo desse Mortal Kombat Trilogy Make, personagens, cenários e tudo, e aí, depois de um tempo, o negócio deu uma esfriada, ficou ali só as fumaça e tudo. O que rolou? Entendeu? A gente vai trazer pra vocês aqui, mostrar o que tá rolando, o que tá acontecendo, por que deu uma sumida. Então, se você já tá curioso, rapaz, já dê seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alânio, seguinte, cara, realmente, o Mortal Kombat Trilogy Make, ele deu uma sumidinha, a gente tinha feito um vídeo há um bom tempo atrás a respeito disso, comentando sobre a questão de eles estarem esperando, eles estavam meio que paralisados, dando continuidade em projetos que pagam pra eles, né? Porque a empresa iBalistic, que é uma desenvolvedora de jogos, que está pegando esse projeto aí pra poder fazer, porém, eles têm outros projetos que entra graninha pra eles lá que eles precisam, né? Então, eles tinham comentado que tava meio parado por conta disso, daí eles lançaram o Patreon. Eu acho que vocês se lembram muito bem disso, que a gente trouxe isso aqui em vídeo pra vocês também. E a partir disso aí, deu uma sumida. Só que assim, não é que o projeto parou, ou qualquer coisa do gênero, pelo que a gente tava investigando aqui, olhando e tudo mais. Eu mesmo acompanho muito o Twitter do Joe Treska, que é o CEO da iBalistic, né? E aí, mano, deixa eu trocar nossa tela pra vocês verem aqui. O que tá rolando é o seguinte, pessoal. Como eles estão com o Patreon ativo, eles reduziram consideravelmente o número de coisas que eles estão postando nas redes sociais pra galera, justamente pra poder criar materiais exclusivos pra quem assina esse Patreon deles, entendeu? Ou seja, as pessoas que assinarem o Patreon, cujo link está aqui, a gente vai deixar aí embaixo pra vocês no comentário, vai ter aí acesso a muitas coisas relacionadas a personagens, pequenos vídeos aí de criação desses personagens, dos cenários e tudo mais, imagens em alta definição de tudo isso que a gente tá comentando aqui. Mas, de vez em quando, eles vão soltando algumas coisas pra gente também. A gente pode ver aqui, por exemplo, ó, nesse Twitter, nesse tweet, né, do dia 12 de julho, ó, é bem recente até desse mês, ele falando, ó, se você estiver interessado em obter um novo fundo desktop do Pitch 1 com resolução em 4K diretamente da Unreal Engine 5, certifique-se de se tornar um apoiador em nosso Patreon. Ou seja, eles estão de fato pegando muitas coisas que eles estão criando e trazendo pro Patreon e deixando apenas lá, entendeu? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, um pedaço do The Pitch 1, do Mortal Kombat 1 e tudo mais, e aí no tweet seguinte, Alanis, ele traz isso daqui pra gente, ó, ele dá mais uma puxada aí com relação ao trilogio remake, e aí ele diz aqui, ó, aqui está uma nova captura de tela para mantê-lo por um tempo, pra poder dar aquela migalhinha pra nós ali, né? Adoraríamos fazer um protótipo jogável e oferecê-lo exclusivamente aos nossos apoiadores do Patreon, então considere aqui o Patreon, e também é aquela petição que nós já trouxemos aqui pra vocês, e nós temos essa imagem linda e maravilinda! Aqui, Alanis, ó. Do nosso querido Raiden com o Keno, véio. Olha só que imagem muito linda, rapaz! Que negócio bonito, Alanis! A qualidade desses personagens tá impressionante, né? Você sabe o que é legal? Se você olhar na posição do pé deles ali, dá a impressão que eles estão lutando bem na pontinha do lado de cá, aí dá aquela sensação de que um passo em falso eles podem cair, e aí aumenta a sensação da questão do cenário, né? Eu não sei se isso é proposital, se eles vão alterar isso de alguma forma, dá pra ver ali um corte na sombra deles atrás, né? Então é algo que eles vão ajustar ainda, né? Você vê que não tá cabendo direitinho ali no espaço, mas a ideia é que, se isso for proposital, é interessante porque aumenta a tensão da luta na ponte. A nossa mente, né, de forma inconsciente, capta esse tipo de informação. Aumenta ainda mais o climão, né, quando você luta nesse cenário aí. Tá muito louco, sério, eles estão caprichando muito no visual desse Raiden aqui. Não, é de todo mundo, na verdade, né? Mas esse Raiden em particular, caramba, mano. Olha os detalhes do rosto, pessoal. Acessem depois lá o Twitter do Joe Tresca pra vocês verem essa imagem maior no monitor de vocês. Cara, tá simplesmente incrível. E não param por aí, cara. Ele ainda trouxe pra gente aqui mais algumas coisinhas, né? Ele trouxe aqui pra nós, que a gente já viu, né, algumas vezes, na verdade. Aí deixa eu só ajustar minha tela aqui mais um pouquinho. Ele diz aqui, ó, Ei, Bring Back MKT, que é Mortal Kombat Trilogy, né, trazer de volta, pá. Temos um novo, antigo, né, Char Select do Mortal Kombat HD pra compartilhar com vocês em resolução 4K. Aí o Aaron Moses, que é o cara que tá trabalhando no Patreon, fez um trabalho incrível e tudo mais. Ele tá compartilhando essa imagem aqui com a gente, também em alta resolução, mano. Que tá bem da hora, a gente pode ver o mesmo Raiden aqui. Tá um pouquinho mais desfocado, porque ele fala que tá em 4K, mas aqui, no Twitter, ele perde um pouco a resolução. Obviamente, acessando o Patreon, a gente vai ter o acesso a esse negócio com a qualidade maior, pra poder ver mais detalhes aqui e tal. Só que aí, um outro ponto muito legal, Lanos, que ele trouxe no outro tweet aqui, que é uma parada que muita gente tava pedindo pra eles desenvolverem e mostrarem pra gente, foi isso daqui, ó. Começa com esse texto, ó. Desculpe fazer isso com você, Ed Boon. E ele marca, de fato, o Ed Boon aqui nesse tweet, ó. Mas, Bring Back MKT precisava de uma nova captura de tela e os fãs de Mortal Kombat Trilogy queriam ver o seu cadáver. Se os fãs de MK quiserem jogar um protótipo de MK em 4K, ele faz aquela propaganda de sempre, né, que a gente viu. Mas, ele traz uma imagem, mano, do Ed Boon no The Pit 1 aqui. Como a gente lembra, né, que tem a cabeça dos produtores lá no Mortal Kombat 1, na ponte, nos espetos e tudo. Eles colocaram aqui o Ed Boon de pendurado, mano, e ficou muito bom. Nossa, realmente, né? Naturalmente que não tá na mesma qualidade, né? Eles tão ajustando ainda, é só um detalhe ali. Mas ficou muito divertido, cara. Tá bem legal, né? A expressão ali, o rosto dele também tá bem parecido, diga-se de passagem. Eu achei bem legal a ideia deles trazerem essa referência aí. Modelar também, né? Esse é um ponto, né? Modelar também os corpinhos ali, que eles poderiam fazer de qualquer outro jeito, né? Inventa uma história ali. Não, ficou muito legal isso aqui, cara. Muito divertido mesmo. Eu até procurei pra poder ver se o Ed Boon curtiu, retweetou alguma coisa do gênero, mas eu não vi interação nenhuma no tweet, sabe? Eles estão fazendo negócios às claras. Porque tem muita gente que se preocupa com relação a, por exemplo, eles tão fazendo esse projeto, vai lá o Warner e tipo, ó, para com isso aí. Não vai lançar isso, não. Mas eles tão deixando tudo às claras. Eles já disseram aqui algumas vezes que essa petição, o Patreon e tudo mais, é pra eles mostrarem pra Warner a seriedade do projeto e tudo. Então eles estarem marcando o Ed Boon aqui. Quer dizer também que eles estão querendo mostrar o que eles têm feito. Pro próprio Ed Boon, eu acredito, que também acredita nesse tipo de projeto feito por fã, porque é mais o Warner que barra mesmo. Então, cara, eu acho isso aqui muito legal. Eu queria ter visto um comentário, mano, alguma coisa do Ed Boon, interagindo com isso daqui, comentando. Porque realmente ficou muito legal ele aqui no The Pit 1, cara. E eu acho que é interessante a gente ver uma manifestação do Ed Boon, apesar de que eu acredito que deva existir uma ação, né, de forças maiores e ocultas aí, que falei pra ele, você não vai me comentar nada nessa parada. Eu não duvido também, não, que os engravatados lá de cima devem falar, ô Ed Boon, você tá vendo esse treco aí, ó, não comenta nada não. Não retuita esse treco, entendeu? A gente tá monitorando essa parada, você deu um RT nisso daí. É, obviamente a gente tá levantando a teoria da conspiração aqui, mas, né, gente, levando em consideração o que já aconteceu e da Warner ter barrado já um projeto deles. É uma pena, eles deveriam incentivar, sabe? Vamos lá, vocês querem fazer um negócio, vocês estão fazendo bem feito? Vem cá, a gente te dá uma grana, você termina isso daí, faz jus à parada, aí põe lá o selo da Netherrealm também, e aí põe ali o estúdio deles como desenvolvedor, não tem problema. É aquela coisa, tipo, exemplo antigo, né, Street Fighter, quando saiu, né, a versão, né, Street Fighter EX, aquele 3D, tinha lá a Capcom desenvolvido pela Arika, e tá tudo certo. Então eu acho que eles poderiam, sim, colocar lá o bagulhão da Warner, Netherrealm Studios, que nem tem os direitos, e ali no estúdio do desenvolvedor, o estúdio dos caras, entendeu? Eu não sei por que não fazer isso, sabe? Continua sendo o nome deles, continua sendo a franquia deles. Pois é, meus amigos, então assim, pra quem tava se perguntando aí, com relação ao sumismo do Mortal Kombat Trilogy e tal, tá aí, pessoal, eles ainda continuam trabalhando no projeto, porém eles estão se dedicando um pouco mais ao Patreon, do lançamento de conteúdos, justamente pra poder ganhar força esse sistema de arrecadação que eles fizeram lá nessa plataforma, pra que eles consigam andar cada vez mais com o projeto, porque, poxa, o negócio com essa qualidade que vocês estão vendo aqui, cara, dá muito trabalho. A gente vai deixar novamente os links aqui embaixo, caso vocês queiram aí, de alguma forma, assinar o Patreon, assinar a petição, caso não tenham assinado ainda e tudo, e é claro que a gente quer saber agora de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham, mano, disso tudo aqui que foi postado pelo Joe Treska, a imagem lá do Ed Boon do The Pit 1 também, essas imagens aqui, cara, essa aqui especificamente que eu tô mostrando pra vocês, do Kane e do Raiden, caso você não tenha visto, o que vocês acharam dessa qualidade maravilhosa aqui, mano? Deixa aqui embaixo suas opiniões, pessoal, a gente vai adorar ver de cada um aí, e claro, não se esqueçam novamente, deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais, e... Fumos! Fumos!